Olá pessoal, tudo já é com vocês, atendendo a pedidos, olha o que eu trouxe para vocês, um vestido de frente única, bem bonitinho, olha que lindo que ele fica, gente, cinturinha maravilhosa, vamos aprender o passo a passo da costura, agora se você gostou, já vai deixando o seu joinha, que eu vou entender o que você quer a modelagem, eu vou deixar disponível lá no nosso blog, olha que lindo, com açaí inversa, coisa mais fashion, né, então vamos aprender o passo a passo da costura, olha só, primeiro vamos utilizar malha canelada para a parte do corpinho e tricolinho, estampado do tricolinho, tá, vamos fazer aqui, olha, parte da alça, duas vezes no tricolinho, dobrado, tá vendo, e aqui a alcinha, o babadinho para colocar na alça, vamos cortar aqui duas vezes também, essa aqui já é a parte do cos, cortei no tricolinho, se você quiser intertelar o cos que é legal, tá, e a parte da açaí inversa, cortei duas vezes, uma vez cada, né, diferença de dois dentinhos, mais ou menos uns 4 centímetros de diferença, aqui a parte do lacinho, todo intertelado, e o meio do lacinho, que é para fazer o acabamento, tá tudo intertelado, cortei uma vez de cada, então é isso, vamos lá para costura, primeiro de tudo, você vai costurar a parte do lacinho, observa que tá intertelado, né, você vai costurar o meio, vai deixar uma abertura de 2 centímetros para poder virar o seu lacinho, tá, passa a costurinha, ótimo, feito essa costurinha, é legal que você passe o ferro para assentar o meio da costura, tá, de preferência, que aí fica o acabamento melhor, olha só, tá vendo esse meio aqui, era para passar o ferro para assentar a costura, tá, depois você vem e olha, costurando as laterais de um lado, e costure também do outro lado, olha, abaixa a parte do meio da costura, certo, para poder costurar a lateral, ok, beleza, ótimo, prontinho, costurado a lateral, é só refilar a sua peça, o que é refilar, é tirar essas pontinhas, você sobra, para poder virar, virou, organizou, olha só, essa aqui é a partezinha que cortamos na orelha, intertelamos, dobramos as pontinhas para dentro e passamos o ferro, para poder filmar, para poder colocar o meio do laço, certo, mas antes de tudo eu vou vir aqui, olha, fazer uma costurinha reta no meio do laço, para poder franzir, puxar e dar uma franzidinha nesse meio de laço, somente para isso, aí eu pego as pontinhas da linha, amarro o meio, olha só, organizo, uma puxadinha, uma para um lado, outra para o outro, para poder amarrar, depois que eu amarrei esse meio do laço, para não ter perigo de soltar, não acabar com o meu trabalho, né, eu venho aqui, olha, pego a fitinha, vou passando em volta do laço, certo, organizo a pontinha, corto a sobra, dobro para dentro e vou costurar a mão, para poder firmar, aqui, olha, é o babadinho da lateral do ombrinho, que é da alça, vamos fazer barrinha de lenço, costurinha fina, de um lado, com delicadeza, tá vendo, vou fazer uma costurinha aqui, de um lado, costurinha bem fininha, feita essa costurinha, eu vou vir novamente dobrando e fazendo outra costurinha fininha, é só fazer isso, barrinha de lenço é isso, dobra primeiro, faça a costurinha fininha, depois você dobra de novo e faça outra costurinha fininha também por cima da outra que você já tinha feito, olha só, feito isso, é só fazer costurinha reta aqui em cima, folga a linha, né, também, para você poder puxar depois, você vai costurar uma vez, depois você vai vir aqui costurando outra vez, para o franzido ficar mais bonito, eu sempre deixo, quando eu vou cortar, eu corto a alça, onde eu tenho que franzir, um pouquinho mais largo, tá, aí eu pego as duas linhas de baixo, que vem da bobina, para poder franzir, franzir essa parte do babadinho, ótimo, franziu, olha o tanto que ficou legal, certo, ficou bem bonitinho, depois que eu finalizei aqui, que eu franzi, é só você vir aqui, olha, com a parte da alça, costurar de uma lateral, olha, tá vendo, coloca certinho lá na barra, aí você vem costurando, somente para firmar, costurinha reta, bem organizando a parte do franzido, olha, organizando, distribuindo direitinho, aí você pega a pontinha e joga para dentro, tá vendo essa pontinha, você vai franzir e vai jogar para dentro, pronto, sobrou uma pontona, vou tirar essa sobra e vou vir aqui, olha, essa parte que eu joguei para dentro, eu vou deixar um centímetro e meio de sobra, tá, de tecido sem costurar o franzinho, depois eu vou só dobrar para poder costurar, olha, dobrado tudo, eu comecei a costurar de um lado, aí percebi que eu queria costurar do outro, para eu poder ver a linha por cima, para me costurar por cima da linha que eu costurei o franzidinho, tá, somente isso, vou dar uma puxadinha aqui para dar uma costurada, costurei a parte do babadinho, da alcinha, é só puxar aqui, olha, você vai organizando e puxando para ela sair, olha que legal que ficou, pronto, bem simples assim, é só passar o ferro para poder fazer o que? O pés ponto, vou fazer o pés ponto apenas de um lado, tá, o pés ponto é uma costurinha reta de fora a fora, olha só, costurando uma parte do babadinho e finalizando aqui, costurou, é só tirar a sobrinha de linha, sobrinha de linha do pés ponto, prontíssimo, agora vamos pegar a parte do top, que é a parte de malha, tá, a malha canelada, você pode fazer assim, essa parte de cima também no tricolinho, não tem problema, tá, ou pode fazer também qualquer outro tipo de malha, eu resolvi colocar a malha canelada, que fica bem bonitinho, vou costurar a parte do ombro, do ombro não, da parte do pescoço, que vem pela frente, e vou costurar aqui, olha, uma costurinha de fora a fora, tá vendo? Ela é meio tortinha, para poder deixar a lateral livre, para depois você costurar a partezinha do cos, costurei, pronto, é só você firmar a parte da lateral, costurei, prontinho, olha o babadinho, tá vendo a parte de dentro? Vou vir aqui, olha, firma na lateral, tá vendo? Um centímetro e meio que eu deixei lá da lateral, porque depois vamos costurar a parte do forro, em toda a volta, olha só, feito uma vez, vou fazer outra vez, também do outro lado, tá? Agora eu vou para a barra, tá vendo? Essa parte mais arredondada é a parte da barra, vou dobrar aqui, para fazer uma costura de barrinha de lenço, também, olha isso, aí se você fala assim, ah, prof, eu não queria fazer barra de lenço, eu queria fazer uma barrinha normal, olha, logo essa parte da barra, e vem costurando, entendeu? Aí fica uma barrinha normal, e bem mais rápida, né? Costurei, agora, pessoal, é só você fazer o seguinte, dobrar novamente, e costurar novamente, isso é uma barrinha de lenço, eu te ensinei a fazer no babadinho, onde você colocou na alça, que acabamos de fazer, certo? Esse vestidinho simples, fica muito bonitinho, e o vestidinho, frente única, né? Ele é bem fácil, bem prático de fazer, e bem confortável. Eu já ensinei o modelo esses dias atrás, parecendo esse, mas não é igual, tá? Sainha diferente, corpinho diferente, olha só, vou franzir a parte do costo, costurinha, né? Reta, mas com os pontos maiores, tá? Você folga o ponto, vai ficar aquele ponto maior, pra poder costurar aqui, toda a parte do costo. Vou costurar novamente. Prontinho. Costurando novamente. Agora é só puxar as duas linhas maiores que vem da bobina, para poder franzir. Tá vendo? Eu sempre deixo uma parte maior do tecido, para poder fazer essas duas costurinhas. Ou depois você pode tirar o alinhavo, tá? Depois que você costurar, que sempre fica aparecendo algum pedacinho do alinhavo, que é essa linha de fora, aí você tira. Olha, eu fiz duas, saiu uma maior e uma menor. Agora eu vou costurar na parte do costo. Mas você também pode costurar, fazer a barrinha de lenço de uma, depois fazer da outra, e depois, juntar as duas o costo, fazendo costurinha reta, para poder franzir as duas junto. Ou franzir separado, assim que nem eu fiz. Olha, franzir separado, costurei a parte de cima aqui do costo, somente para firmar as duas, certo? Agora, é só costurar na parte do costo. Olha só. Dove ao meio, faça um pique ao meio, pra poder marcar o meio certinho do costo. Você vai dobrar aqui também, dobrei, dobrei, prontinho. E vai costurar a parte do costo. Costurinha reta. Prontíssimo. Vamos pegar a outra tirinha do costo e fazer a costurinha, olha. Direita com direita do costo e costurar, fazer a costurinha reta. A saia vai ficar embutido, a costura, né, do costo e a parte do topper também, depois você vai ver que vai ficar embutido. Costurinha reta. Costurinha reta, para poder travar. Ótimo. Vamos lá. Vamos pegar a sobrinha de linha. Tá? Tirou a sobrinha. Organizou certinho. É hora de costurar a partezinha do topper. certo aqui ó vamos costurar direita com o corpo tá que a parte de cima essa parte de malha a parte principal a de tricolinha a parte do fogo então vou costurar que toda a volta organizando e costurando de preferência pessoal você já pega e coloca em cima da sua mesa coloca alfinete tá para você poder costurar depois a volta para não ficar torto nem retorcido certo olha pouco será que onde vai encaixar no pescoço na frente e a parte onde vai colocar velcro vou costurar a parte do pescocinho olha vai colocar no papadinho tudo para dentro tá para costurar a parte do pescoço organiza toda a volta do pescoço tem que bater certinho por isso que a parte do tricolinha vai por cima porque a malha estica né se você for colocar a malha por cima ela vai ter nome então você vai continuar costurando aqui agora a parte da lateral organiza costurinha reta finaliza com o retrocesso tá para poder tirar e sobrinha refilando sua peça e fazer pique em toda curva do pescoço porque na lateral não tem curva então é só na curva do pescoço mesmo faça pique para poder virar sua peça olha agora organiza organiza já sobra de um lado do outro pronto é só puxar aqui ó para poder ficar perfeito aí ela fica tão fofinha fica tão linda pessoal até você vai organizando com palitinho né pontinha para poder ficar perfeito tá se você quiser para espontar ótimo eu não vou para espontar porque é um tecido de malha e tricolinha já tá costurinha já ficou sentadinho né agora eu vou só costurar aqui na parte da cinturinha porque depois eu vou costurar a parte vinha do cos né por isso eu vou firmar aqui e fazer a costurinha reta para travar os dois tanto a parte de malha quanto a parte do tricolinha assim costurei apenas para firmar pronto olha isso parte de fora certo agora eu vou vir aqui ó costurar a parte do cos vem cá cos saia com o cos eu vou dobrar o meio certo e vou fazer um pique pela parte que vai ficar por dentro que a parte do corpo é onde eu vou procurar vou marcar o meio aqui pique também do top coloca pique com pique para poder costurar olha a vez com a vez direita com a direita tá aqui a parte principal desculpe a voz minha garganta está meio irritada tá bom então eu peço perdão aí pelo pela da voz tá mas vamos que vamos olha só fiz uma costurinha costurinha reta para depois de aqui ó também na lateral vou dobrar tudo para trás olha só o lateralzinho dobro parte do da costura e venho costurando aqui na parte da barriguinha que essa parte aí vem o velcro na parte de baixo que a parte da barriguinha do pet corte viro tudo para dentro mas é isso joga tudo para dentro e venho fazendo a costurinha reta até onde eu der conta e organiza até onde eu der conta porque o tecido atrapalha aí eu vou para o outro lado também sobre tudo para dentro dobra as duas beiradinhas pontinha baixo sempre a agulha para poder não ficar ficar torto não sair do lugar e aguentar eu puxar né aí sim eu venho costurando organizou tudo para dentro costurinha reta tiro faço aqui a refilo a peça na tira sua sobra para poder desvirar e organizar a pontinha você pega palitinho aí você vai organizando toda essa partezinha da barriguinha essa aqui vem de baixo na barriguinha parte do velcro ou botões se você preferir pronto costurei organizei olha que lindo que ficou agora pessoal é só fazer o que uma costura para pés pontar que eu já passei o ferro olha isso já para embutir a costurinha tá vendo a sobrinha tudo para dentro então é só para espontar já dobrei a pontinha do tecido para poder ficar encaixado lá dentro na hora que eu passei o pé tá olha que gracinha aí você vai dobrando costurando dobrando costurando se você não passou o ferro eu já passei o ferro já fica embutido agora costura lateral e vem costurando aqui a parte da cinturinha que onde vai pegar a parte da saia fazendo um pés ponto fininho organiza a parte de baixo vem a pés pontando fininho olha que gracinha parei baixa agulha para poder fazer essa costurinha aqui gente é bem fácil bem simples você gostou dessa vídeo aula se sim deixe aí no seu comentário se você gostou porque aí eu vou entender que você tá gostando das aulas e vou deixar a modelagem gratuita lá no blog para você tá baixado olha só a parte do laço eu vou costurar ou aqui na cintura ou aqui no pescoço ou mais para o meio tá ou mais para a lateral você decide tá aí eu costurei por cima da parte do top de malha olha que gracinha que ficou gente reflete super bem a saia não fica carimposado fica lindo demais espero muito que vocês tenham gostado aí eu já coloquei a parte do velcro já tá tudo perfeitinho lindo né beijinho e até a próxima até a próxima